e aqui gente porque aqui é muito mais melhor e gente olha que louca linda tá até uma na minha cabeça porque tá muito lindo e gente olha ali o cachorro tá dando uma voltinha né então vocês gostam de ficar aqui eu acho que eu gosto eu tava ficando aqui mas se a touca não aparecer eu vou ficar aqui só mais um pouquinho mas gente chegamos aqui no final que eu contei pra vocês né então vou mostrar toda a nossa cidade que é maravilhosa e gente olha ali o meu sinal caiu né na terra e gente se deixar o like eu vou dar um pelurito pra vocês mas gente agora vamos começar o vídeo